Música Então, o zumbido nada mais é do que um barulho que a pessoa pode ouvir em uma orelha ou nas duas ou na cabeça, mas sem uma fonte externa sonora. Então, nada está gerando aquele som que o paciente está ouvindo. E isso é um zumbido. Ele pode ser um apito, ele pode ser em chaleiro, ele pode ser em panela, ele pode ser em música, ele pode ser em voz, pode ser de várias formas, mas o que caracteriza o zumbido é exatamente esse barulho que só o paciente ouve. É bom dizer que tem um zumbido que a outra pessoa também pode ouvir. E aí a diferença da causa é porque existem algumas musculaturas ou inervações que podem fazer umas contrações e aí a pessoa que está do seu lado pode ouvir também. Então, as causas do zumbido são diversas e é por isso que é tão trabalhoso. A maior causa do zumbido é a perda auditiva. E em seguida vem as alterações metabólicas, que é de açúcar, de tireoide, de colesterol, do triglicérides. Pode ser também de postura, quando você se posiciona mal o tempo todo. Pode ser da articulação, essa juntinha que tem aqui, temporo-mandibular, quando você tem um distúrbio nela, quando você mastiga errado, morde errado, engole errado. Você tem posturas erradas, você tem a dentição, a oclusão dentária errada. E você pode ter alteração de musculatura de face, pescoço, ombro, causando também esse zumbido. Você pode ter um zumbido, você pode ter a tontura. Mas essas causas, então, a gente tem que vasculhar cada paciente, determinar a causa nesse paciente, porque a causa... Então, o paciente, ele encara o zumbido de diversas formas. Tem pacientes que trabalham com esse zumbido de uma forma bem tranquila. Ele diz que quer se livrar do zumbido, mas aquele zumbido não o afeta tanto. Isso a gente diz que é 80% da população portadora do zumbido. 20% dessas pessoas, eles se incomodam muito com o zumbido. Então, eles querem, eles buscam auxílio, como socorro, mesmo que eles estão agoniados com o zumbido. Eles precisam se livrar do zumbido. E dessa população, 5% deles a gente classifica como pessoas que se incomodam tanto, às vezes até com discurso de suicídio, porque não conseguem suportar ter aquele barulho na sua cabeça de forma de outurna, tipo dia, dia e de noite. Então, isso depende muito da pessoa. E o tratamento, como eu já falei, é muito personalizado. Às vezes pode ser com uso de aparelho, às vezes só regulando, fazendo exercício, regulando a dieta. Ou, às vezes, a gente descobre que, por exemplo, às vezes o paciente faz um exame de açúcar, o açúcar do jejum primeiro está normal. Mas existe um exame que é o pós-prandial chamado, ou o TTG. Tem vários outros exames que a gente pode detectar alterações de açúcar no transcorrer do dia. Então, isso também é importante. Eu gosto sempre de colocar isso. E o barulho do mundo. Então, eu peço muito à população que tenha cuidado com o barulho. Que o barulho causa perda auditiva, causa zumbido. Existe uma preocupação hoje da Organização Mundial de Saúde, que conta com o apoio da autorremunaringologia, do mundo, que é tentando esclarecer a população para o abuso desse barulho que cresce muito no mundo. A nossa capital é muito barulhenta.